Yo mo people, limpa a boca, tão na casa DJ Massimo Dessa vez que tamo com Yuki boy É nóis, mo people, tamo aqui na casa Tacenda, sassasse a banda Yo mama Sempre que tá cadendo em direito a fé Da forma que ela assiste cantar tipo é magia É mulata me disse que é final É remenda chinela com fio de energia É tipo num pisão no chão, é mulata Fica tipo num caga, é mulata Tipo num brinca vocal, é mulata Ele tipo num respira, é mulata Tem fone doce, mas janta acabou com arroz doce Já pisamos com o sapato do boica Até dedo do vento e puto sabalo Aqui mais de noventa anda com o soca Mundo está pesado, ma vida E agora, filho, vai Para tá mexer, para tá mexer, para tá mexer Para tá mexer Essa é miúda da agora Se entrega o sopra tá com as fone peru No Facebook é bonita, mas pessoalmente Que nem uma macá Filha ali cortou cabelo no bairro Lestiga uma cacacare Dá muita confiança, dentro é bonita De tarde é malu GAAA É que eu não gostar de pôser Lestiga uma cacacare Gostar mesmo do ma boacu GAAA Se eu não deixar nessa vida Não tá toda bancada e vende paracu GAAA Cocô, cocô Ele é morto Cocô, já não volta no rabo Cocô, ele é morto Cocô, cocô Cocô, já não volta no rabo Toma like com esse rabo Cocô, já não volta no rabo Toma like com esse rabo Cocô, já não volta no rabo Se a soca confundi com o sal É angaza Não tá aqui, mas pensa que foi É angaza festivals Não tá aqui, mas pensa que foi Anaga É angaza La laine do ús Mano Broca, vem! Ela tava assanhada, assustou, tá lá embaixo Cinco minutos, comecei lhe dá Banana, banana, banana na macaca Banana, banana, banana na macaca Se gelado ela chupa, iogurto ela chupa Melasso ela chupa, imagina minha Broca Que sai bo de molho, bo de molho, bo de molho Che! Que sai bo de molho, bo de molho, bo de molho Che! Já ali meti óleo, vinagre também Vou pôr mais salí, pra lhe temperar Vou lhe temperar, temperar, temperar Che! Já ali meti óleo, vinagre também Vou pôr mais salí, pra lhe temperar Vou lhe temperar, temperar, temperar Che! A 9 mesquina, seu neném não quer andar Toma like, me avisa até se acompanhar Chegou na minha cara e disse, lhe põe no colo Eu que tô bem, moca tua neném não quer andar Se já vou lhe vender no decolho, pra não lhe vender Que não faz tem tem, faz tem tem Faz tem tem, neném faz tem tem Brrr, assim, brrr, que atacada dupla é bem mau ver A de animador e ver o que vos trouxe Eu tenho vários pedidos na minha posse Tá se a pensar que corona é só tosse Tá vergonha é da dupla, tá bem mau puto, então mistura Brinjela com arroz, tosse Vamo já disse que isso vai, brrrrrra Pra cagar, baixa Mulher feita e poupão colho com a mais da vergonha Na mão da namora com careca, não vai gastar muito dinheiro Tem medo de matar barata Tem medo de matar barata Mas no fundo tá matando neném Tem medo de matar barata Mas no fundo tá matando neném Essa que neném Tá matando neném Que me importe com neném Meti o fato e sapato do boica Palangas a dedox Me convidaram na minha sogra Meti o fato e sapato do boica Palangas a dedox Palangas a dedox Palangas a dedox Toma Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe chotou minha namorada Descubriu que ela tem ouvido Faço como Vivo como Da forma que você é minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Mô chamada Na minha mãe Na minha mãe Eu tô olhando Cabeça para baixo, rabi ou pálido Esse é para te endereitar Para saber bem isso Aí se estirir, estirirá Basamos, tamo a te deixar Agora é só a camada Só que ele já no escolar Basamos